E já aqui estamos com o Pedro Madeira e Bruno Paiva, dos Alcolémia. Bem-vindos! Bem-vindos. Estavam aqui a dizer-nos que praticam autoajuda. Também, também. Praticamos todos, não sejas assim. É mais velho? Tu não praticas então? Eu não, eu não, eu... É assim... É como ele. É como... Sim, podem ser amigos. Veste é malta de outra geração, esquece. De outra geração não se praticava, pois antes se cegava, não é? Exato. Podia crescer pelos nas mãos. Mano, estamos aqui para falar. Agora vou olhar para as mãos. Para falar dos 25 anos de rock. Exatamente. O vosso álbum. Que é o vosso álbum, exatamente. Foi o primeiro álbum que fizeram gravado ao vivo. Exatamente. É o sétimo. É o nosso sétimo álbum, mas o primeiro ao vivo. Foi gravado no auditório do Seixal. Exatamente. E tem várias participações, não é? Tem o António Manuel Ribeiro, tem o Nuno Norte, tem o Carlos Tavares, do Grupo de Bailo, tem o Orlando Conde, dos Censurados. O António Corte Real. E o António Corte Real, o guitarrista do HF. E tem também uma homenagem ao Zé Pedro, certo? É verdade. Tem uma música do Chutes em homenagem ao Zé Pedro. De ser uma amiga, quase todos os músicos de rock em Portugal. Sim, sim. Claro. Por influenciar todos, que ele dava-se bem com toda a gente. E nós quisemos, neste registro de ao vivo, também homenagear o Zé Pedro e o Chutes. E tiveram ontem nem oitenta a tocar três temas? Ontem, não. Foi na segunda, foi na segunda-feira, fez oito dias esta segunda-feira. Só que o vídeo só saiu ontem. Os três vídeos. Tocámos o não sei se mereço, o palma da mão e o fugir para quê. E o público ainda continua a reagir como antigamente aos nossos temas mais icónicos? Olha, estivemos numa concentração motária em Olhão, completamente cheio, a malta a cantar. E depois, isto foi na sexta-feira, e no sábado estivemos na FNAC da Almada. E eu dou para mim uma miudinha com uns cinco ou seis anos. Eu estava a tocar e ela estava a olhar para mim e fazia isto. A sério? Pronto, tiraram uma fotografia, pus no Facebook, pus lá um coraçãozinho na cara da menina, que é para a nossa fé, mas passou o tempo todo assim. Acredito. E dei-lhe uma palheta e pus ela a tocar na guitarra também. A vossa música tem essa coisa, porque já são 25 anos, que é, tanto abrange, sei lá, uma malta de 60 anos que celebra até criança, neste caso. Nós andamos a tentar também o público mais jovem, que ouçam a nossa música. Na realidade, o nosso público é andar ali entre os 25 e os 45. Mas queremos atingir o público mais jovem, não é? E qual é que é o segredo para 25 anos juntos? Não estou fartos dos outros. Olha, eu... Vocês não são da formação original? Não. Não. Ah, ok. Eu sou o mais antigo, a seguir ao Manelito. O Manelito é o mais antigo. É o mais antigo. Ok. Old school. Exato. Ele está de origem. Ele está de origem. Eu entrei em 99. Entrei em 99. Faço 20 anos. 20 anos este ano. Entrei em 99. E... O Bruno... O último a entrar com o Márcio foi em 2014. Entrou em 2014. E o... O nosso Focalista Novo entrou... Novo? Já... Já faz 10 anos. Entrou em 2009. E porquê que quase todas as bandas são da Margem Sul? Margem Sul é... Margem Sul é... Mas vocês... Eu li que tu começaste a tocar também noutras bandas, em Jams e não sei o quê. Há muita essa cultura de Jump Sessions lá na Margem Sul? Ou havia? Havia bastante. Havia bastante. Quando... Na altura em que a música ao vivo... Agora também está... Não está mal, não é? Há muito sítio. Há outra vez uma cultura de música ao vivo. Mas houve uma altura muito fraca. Nessa altura haviam... Havia um Jam Sessions. Havia muita... Música. E muitas bandas... Que nasciam ali. E malta juntava-se. Almada, Seixal, Setúbal... Pois é. Na Margem Sul... Há muita gente. Na Margem Sul vem a Alcolémia... Os Chutes... Os OHF... O Grupo de Bailo na altura também... Exato. São quase todas as mesmas crescentes. Não podiam ser de Cascais. Era giro. Ser de Cascais e... Outro. Mas depois também tens o Porto que também tem... Sim, é verdade. Estou a dizer... A Lisboa também é muito bom. E em Lisboa também. Qual é a música deste álbum que tu pessoalmente gostas mais? E tu? Isso é uma pergunta muito difícil. Bom, tirando-a de chutes, não é? Sim. É uma das músicas preferidas do nosso vocalista. Daí a gente também ter feito o Remar Remar dos Chutes e Pontapés. Eu gosto do Palma da Mão. Ok. Não sei se merece. Pronto. Para que a senhora? Só tu e eu? Exato. Mas pronto. O Palma da Mão. É o problema dele é... E qual é que tu gostas mais? A minha favorita sempre de Alcolémia é Fugir Para Quê. Fugir Para Quê? É uma que nós fizemos... Podes fugir. Sim. Mas para quê? Mas para quê? Mas para quê? Mas para quê? Eu tenho de te aturar. Foi uma que fizemos no disco anterior com o Nuno Norte. Fizemos um vídeo também dessa música. É uma das minhas músicas favoritas de sempre. Eu também já conheço Alcolémia desde miúdo, porque eu cresci a ouvir-los. Eram amigos. Ele foi o meu aluno de guitarra. Foi o aluno de guitarra. Por isso é que eu sou baixista. Estás a ver? Não tinha futuro de guitarra. E tu foste professor da EVT também? Fui. Durante 10 anos. E porquê que decidiste parar? Epá, decidi ser feliz. Grande resposta. Não, era uma cena que eu gostei de fazer. Estudei e fiz... E pronto. Gostava muito de estar com as novas gerações. Mas era algo que não me permitia evoluir como artista. Estava um bocado preso. Estava um bocado preso. E tudo o que tem a ver com as democracias do ensino a essas pessoas eu decidi. Não vou. Então tiveste auto-ajudar. Auto-ajudar. Sim. E, pá, é verdade que eu li isto, não sei se é verdade, mas o vosso nome é alcoólico, mas nenhum de vocês bebe atualmente. É verdade? É verdade. Aliás, no... Não bebe até cair, mas... Não, mas olha, a gente... Vou voltar a dizer, nós na concentração de olhão, eu até fiz um direto, um live para o Facebook e não havia álcool no nosso camarim. Havia Coca-Cola... Desde não nos deixam. Não, nos nossos contratos vem mesmo específico... Quem quiser, né? Não há álcool mesmo. Quem quiser depois vai comprar. Pronto. E o vosso álbum já está disponível nas plataformas digitais e em lojas físicas também, não é verdade? Na FNAC. E amanhã vocês estarão na FNAC do Colombo, ás 21h30. Exatamente. Exatamente. Pronto. Quem quiser é para você. Pode convidar-te. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos só... Temos só aqui... Olha, a gente não sabia os vossos... Olá! Que gira! Ah, muito obrigado. Ah, muito obrigado. E um CD para cada um também. Ah, muito obrigado. Deviam ser todos assim. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Que gira! E pronto. E amanhã vão à FNAC do Colombo, ás 21h30. Estão lá os álcool émia. Exatamente. Obrigado. Obrigada.